Fala turma boa do canal, trazendo aqui gente, cantor Natanzinho que ontem passou por um perrengue após o avião apresentar problemas teve que parar gente, pra consertar e o mais complicado gente, é que o piloto foi tentar consertar para continuar o voo isso gerou uma grande confusão, muita gente não quis mais continuar o voo, lógico né gente, o Natanzinho deu uma de blogueiro gente e mostrou tudo aqui, e eu vou trazer para vocês, beleza? mas antes se você está assistindo o TikTok ou Instagram é só seguir arroba CleberBS, se for canal do Youtube, inscreva, comenta, compartilha, e saiu de olho nos stories com vídeo novo todo dia, se bora para o vídeo gente, nossa aeronave apresentou uma falha e aí a gente pensava que a gente ia trocar de aeronave, mas eles estão consertando a aeronave e aí muita gente que está aqui não quer ir, porque estão com medo, o comandante já foi ali, disse que consertou vai iniciar o embarque de novo, só que muita gente não quer ir, porque ficaram com medo né e outras perderam o voo com conexão, meu amigo, moída ali está grande sessão da tarde aqui do aeroporto eu não gosto de fofoca, não sou fofoqueiro mas isso aqui virou a sessão da tarde do aeroporto eu não acho que não sei lá estão lá vou embora